Quem é negacionista? A esquerda ou a direita? Vem Saravá! Saravá jogo de dama, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, deixa eu acertar aqui, tá tudo certinho, mais um pouquinho, pá, pronto. Bom dia a todo mundo, Saravá, Saravá jogo de dama, não deixa de assinar o canal, vem pra cá, não custa nada, é de graça gente, ajuda a gente, ajuda não só a gente, tanta gente trabalhando aí, a gente tá trabalhando, produzindo, indo atrás de notícias, debatendo, discutindo, enfim, é muito importante manter esse espaço e pra manter esse espaço a gente conta com a sua participação, sem a sua participação esse espaço não existe. E é gratuito, é aberto, é, enfim, aberto ao debate, a gente tá muito, muito interessada em ouvir os outros. E também em conhecer exatamente como é que, como é que, como é que se dá o encaixe, né, de tantos, de tantos desencaixes nesse país. É, a gente se acostumou a chamar a direita, né, essa extrema direita, é, estapafúrdia, de negacionista. Mas quem é negacionista de verdade? Vamos combinar? Ontem eu falei da história da Manu, né, que eu achei que ela pegou muito leve, e não que eu achasse que ela tinha que partir pra cima e, e com discurso de ódio, mas eu achei que ela ficou na lição de moral, dando lição de moral, a esquerda ainda tem essa coisa de, ah, eu sou superior, eu tô aqui em cima, eu sou um ser superior e elegante, vocês aí... Não, gente, a gente tá numa guerra, é uma guerra de verdade, não é gostoso estar na guerra, e a gente não tá na guerra porque a gente quer, mas a gente está na guerra, a gente não pode negar isso. Mas hoje, a história da seleção, né, as pessoas, ah, a seleção, finalmente vamos resgatar aquela camisa do 7x1, aquela camisa daquele povo que tá mais interessado em ganhar em dólar e em euro do que vir jogar aqui no meio, né, e só tá jogando aqui, enfim, né, a gente tentou acreditar de que eles iriam realmente organizar uma rebelião ali entre os jogadores e posicionar as pessoas sobre a morte de quase 500 milhões de brasileiros, que isso não merece festa do futebol, que isso não merece ser comemorado, que outros países recusaram, né, receber a Copa América exatamente por esses motivos, pelo estado, né, das UTIs, pela falência praticamente do sistema de saúde e pela quantidade absurda de mortos, né. As mortes, nós sabemos que elas acontecem em grande parte, em grande escala, por conta da negação de uma vacina que custava 20 dólares para os Estados Unidos ir para a Europa e para nós foi oferecida por 10 milhões e foi negada. Então, assim, a gente fica, ah, finalmente, né, eles não vão jogar a Copa América. Quem acreditou nisso? Quem se iludiu? Eu acho que a gente tem até o direito mesmo de se iludir, porque a gente tá muito sofrido, a gente tá precisando, né, ser feliz, a gente tá querendo. Mas é demais esperar isso de uma seleção que joga por dinheiro, ninguém joga pela verde e amarela. Ninguém tá ali defendendo o país, ninguém tá ali defendendo a honra, ninguém tá ali defendendo conceitos de cidadania, ninguém tá ali defendendo a vacina, ninguém tá ali defendendo o auxílio emergencial de pelo menos 600 reais, ninguém tá ali defendendo o povo que tá morrendo de fome pelas ruas, ninguém tá ali oferecendo pratos, enfim, fazendo campanha. Estão ali engordando seus salários. E foi por causa de dinheiro que foi renegociada a participação dos fofos da seleção, essa seleção que acha, né, que representa o país. Não representa. O que representa o país sempre, e durante muito tempo, até que a gente tome vergonha na cara, é o 7x1 contra a Alemanha. Isso representa o país. É a vergonha, é o descaramento, é a falta de empatia, é a falta... Enfim, o 7x1 é o que melhor simboliza o país do Bolsonaro, né, que não é o país dos brasileiros, obviamente. Esse país que a gente está vivendo não é do Bolsonaro. Esse país da fome, da miséria, é o país dos brasileiros. O país do Bolsonaro é o país da polícia que mata, que bate, enfim, e que negocia barato a vida de jornalistas. Ontem foi comemorado, né, comemorado. Ontem foi divulgado o dia da liberdade de imprensa. Que a gente possa falar sem medo. Saravá todo dia, saravá todo mundo. Assinem o canal Jogo de Dama JDD, assinem o Critica Brasil, a Cotar TV, o canal Resistentes, o canal Resistência Contemporânea. O que mais? Tem tanto canal bom. O Edmar de Moraes Moraes, o canal, enfim... Assistam os Mulheres 10, todos os dias, 10 horas, tem live bacana com a mulherada, enfim... Ajuda a gente a subir no ranking das críticas e do debate necessário, não no debate mamão com açúcar. Saravá e até quarta-feira, que quarta-feira tem jogo de damas e é dos bons, hein? Fiquem em casa. É presente, é passado, é futuro, é o céu estrelado. A noite é do maracatu, é do tambor, do povo silenciado.